Eu vou lançar a praba, ô chamas amiguinha Sequência de botar, donada, a maresa não para Sequência de botar, donada, haha Ela só quer um socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá Ela só quer um socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá Reviz, chama! Ela só quer um socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá Ela só quer um socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá